Olá pessoal, então depois de muitos pedidos aqui no canal, nos comentários aí, eu fiz a multiplicação do almacente para vocês. A receita é bem simples, bem fácil, a multiplicação ficou muito boa, o produto original é um pouquinho mais viscoso do que a multiplicação que a gente fez, mas porém os princípios ativos para amaciar a sua roupa, que é o nome do produto, amaciante, está todo aqui dentro na nossa multiplicação. Então é uma receita bem simples, bem fácil, eu tenho certeza que você vai gostar muito de multiplicar corretamente na sua casa o seu almacente. Só lembrando que se você fizer uma multiplicação errada aí, utilizando produtos que você não pode utilizar, você vai acabar estragando e danificando a sua roupa, o tecido aí, ou até mesmo a tua máquina, ou até as suas mãos com o produto que você faz. Então aqui eu fiz ele da maneira correta, da maneira que vocês podem fazer tranquilamente na casa de vocês, que não vai dar problema algum, ok? Eu só peço para vocês já deixar o like de vocês aí desde agora, compartilhe nossos vídeos aí nas redes sociais, Facebook, Twitter e WhatsApp, e se puder também acesse nosso site de fórmulas, esse aqui de cima, sófórmulas.com, onde tem mais de 700 fórmulas grátis para vocês, ok? Pessoal, então veja só como é simples aí fazer a multiplicação do nosso amaciante. Então os produtos que a gente vai utilizar, basicamente são esses três aqui, que é a água, o álcool a 46,2% e o próprio amaciante. Então veja só como é importante vocês sempre comentarem aí no meu canal, apesar de eu não conseguir responder todos os comentários, porque tem dia que às vezes tem 200, 300, 400, 500 comentários, então fica difícil eu conseguir responder um por um, ok? A maioria eu leio, mas infelizmente eu não consigo responder, então eu coloco só o curtir lá e o coraçãozinho para saber que eu li o comentário de vocês, ok? Mas infelizmente eu não consigo responder todos eles. Então é muito importante que vocês comentem, que é só através dos comentários que eu consigo identificar o que vocês querem que eu faça aqui no canal, ok? Então eu cheguei através dos comentários, sabendo que vocês querem que eu multiplique o amaciante aí para vocês, ok? Então é bem simples, bem fácil, então a gente vai fazer uma quantidade para 2,5 litros utilizando aí 1 litro apenas de amaciante, ok? Então para fazer a nossa receita aí para 2,5 litros, a gente vai precisar de 1 litro de amaciante, qualquer marca, eu estou utilizando essa marca porque eu gosto muito dela, a gente vai precisar ainda de álcool 46,2%, ok? Não é o álcool do posto, não é o álcool 92 também, é o álcool 46,2% e vamos precisar ainda de 1 litro de água. Então vai 1 litro de água, 500 ml de álcool 46,2% e 1 litro de amaciante. Pessoal, então aqui eu já estou com a água, tem 1 litro de água aqui, estamos também já com o amaciante e estamos também com o nosso álcool 46,2%, ok? Só não esqueça aqui, nesse site aqui, sóformulas.com, eu disponibilizei para vocês gratuitamente uma apostila com as receitas que eu produzo aqui no canal, então caso você queira baixar e ver algumas das receitas que eu faço aqui no canal, vai estar lá nessa apostila, ok? Nesse site aqui existe mais de 700 fórmulas totalmente grátis e caso você queira montar uma pequena indústria alguma coisa no ramo de produtos de limpeza, cosméticos, produtos de automotivo, perfumes e outros tem também algumas apostilas para vender para vocês. O custo também é bem baixo, é em torno de R$25,00 ou você leva o kit com 10 apostilas aí pagando R$96,00, ok? Só que essa apostila que eu estou disponibilizando com as receitas aqui no canal é totalmente grátis é só você clicar no link aqui embaixo e baixar a sua apostila, ok? Então vamos começar agora aqui a nossa receita. Pessoal, então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o nosso álcool então aqui é um álcool 46,2%, ok? Então esse é o álcool que a gente utiliza para fazer a multiplicação do nosso amaciante então vai meio litro dele, então aqui já tem um litro de água, vamos colocar o álcool vamos misturar um pouco aqui não precisa misturar muito, que é só o álcool com a água, então ele já faz essa mistura com facilidade o álcool pessoal serve para amaciar suas roupas então como pouca gente sabe aí, caso você não tenha um amaciante e quiser amaciar as roupas você tem duas alternativas ou você pode amaciar suas roupas com o vinagre, que é uma das alternativas ou com o álcool eu aconselho mais vocês de utilizar o álcool porque o vinagre ele vai deixar um cheiro um pouco forte ainda nas roupas, ok? o álcool não, o álcool ele vai amaciar e em seguida, logo após secar as roupas, vai sumir totalmente o cheiro, ok? então agora aqui já está água e álcool a gente só coloca o nosso 1 litro de amaciante então vamos medir aqui 1 litro pessoal, só não esqueça aí de compartilhar nossos vídeos aí nas redes sociais não esqueça também de deixar o like de vocês e se possível aí acessar o nosso site de fórmulas sófórmulas.com, ok? então vamos utilizar aqui 1 litro deixa eu mostrar para vocês, ó então aqui tem 1 litro do amaciante, ok? pode utilizar qualquer amaciante eu estou utilizando esse daqui porque eu gosto muito do cheiro dele então agora a gente só coloca aqui na água e misturamos então vocês viram, pessoal, que é bem simples e bem fácil de fazer a multiplicação do amaciante da maneira correta então essa aqui é a maneira correta de vocês multiplicarem o amaciante de vocês, ok? então aqui ele vai dar uma quantidade de 2 litros e meio então aqui, pessoal, aqui praticamente ele já está multiplicado da maneira correta pessoal, então aqui já está pronto nossa amaciante caseira a gente fez aí 2 litros e meio então aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó essa aqui é a viscosidade final dele, ok? ele não fica grosso igual o amaciante que a gente compra ele fica em uma viscosidade mais baixa devido que na indústria eles colocam alguns sais que aumenta a viscosidade desse amaciante, ok? eu vou simular para vocês aqui, eu vou colocar um pouco de sal de cozinha nesse amaciante e vou engrossar ele para vocês verem aí, ok? então deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó vamos colocar um pouco olha só, aqui ele já está engrossando, deixa eu colocar mais um pouco eu estou só mostrando para vocês, é o que a indústria faz lá na indústria deles para engrossar o amaciante porém eu não indico vocês a fazerem isso, ok? olha só, ele vai engrossando, tá vendo? ele está mais grosso, ó porém eu não indico vocês a utilizarem o sal de cozinha para aumentar essa viscosidade do nosso amaciante multiplicado, ok? é só, então basicamente nosso vídeo aí do amaciante está concluído então vocês puderam ver aí que a indústria ela utiliza de artifícios para poder aumentar a viscosidade aí do amaciante que chega até nós, ok? e só lembrando vocês que aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário tem outros vídeos aí muito bons como por exemplo desse sabão líquido aqui, ó que eu fiz, que é um homo para multiplicar então olha só a viscosidade dele que bonita ele é bem simples de ser feito olha ficou bem parecido com o produto original olha só então caso você queira fazer esse produto aqui na sua casa você não precisa utilizar óleo ou nada ele é bem simples, bem prático de ser feito também olha só a viscosidade dele então esse aqui é o nosso sabão líquido novo aí que é o homo para multiplicar aqui ele já está multiplicado ele vem um pouco mais grosso ele tem uma viscosidade mais grossa e a gente faz a multiplicação, ok? eu tenho aqui também o nosso varnish caseiro esse aqui é o varnish concentrado ele é muito bom para tirar aquelas manchas amarelas que tem na roupa a cama box geralmente às vezes fica com o tempo ele fica meio amarelado esse produto aqui é muito bom para você pegar com uma escova você despeja ele um pouco com a escova você passa e deixa a sua cama box aí o teu sofá limpinho com esse produto aqui também, ok? então são dois produtos muito bons que eu super indico vocês a fazerem também na casa de vocês tanto o sabão líquido quanto o nosso varnish caseiro aqui embaixo na descrição do primeiro comentário tem um link que leva vocês para fazer esses dois ótimos produtos, ok? só não esqueça que aqui nesse site sóformulas.com tem também gratuitamente uma postila para vocês baixarem com as receitas que eu fiz aqui no canal, ok? então todos esses produtos estão aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário é só ler ali e acessar o link que você já vai diretamente para o vídeo ou para baixar a sua postila, ok? então agradeço a todos obrigado, compartilhe nosso vídeo nas redes sociais, twitter, whatsapp e facebook até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí